Quais os prejuízos econômicos, sociais e ambientais que a privatização da Eletrobras representa para o país? Para repercutir esse cenário e nos ajudar o que está em risco com a venda da empresa pública do setor elétrico no país, o Revista Brasil TVT conversa agora com Clarice Ferraz, que é professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Boa noite, professora Clarice Ferraz. Prazer em falar com a senhora. Seja muito bem-vinda. Boa noite, boa noite a todos. Muito obrigada. Um prazer estar aqui falando com vocês. São muitas as consequências mesmo, como você elencou. Pois é, professora. Exatamente isso. Acho que as pessoas, a população de forma geral, não se dão conta do que está em jogo e o risco maior nessa questão que eu falei, especialmente para o dia a dia da população, para a questão ambiental e o mais da gente ainda, nessa questão da energia, da matriz energética na mão do capital privado, professora. Ajuda a gente a entender essa questão. Acho que você entendeu muito bem. Vamos lá. Com relação ao nosso dia a dia, nossos problemas materiais dos mais simples, não é? O efeito imediato. A gente vê nossa conta de luz que não para de aumentar e que com a privatização, na verdade, vai aumentar ainda mais. Na verdade, a gente vai ter um salto tarifário no ano que vem. A gente vai pagar essas termoelétricas que foram contratadas em regime de urgência, os três empréstimos que pegaram em nosso nome sem combinar com a gente e os efeitos da privatização que vão começar a se sentir, que começa pela descotização. Eu acho que talvez a gente teve aí, depois de ter um tempinho, explicar o que é isso, porque esse é o coração mesmo da privatização e que, inclusive, vai provocar um forte aumento na tarifa. É tanto essa questão do gás que todo mundo fala, mas o que eles não querem muito falar é da descotização, que é justamente pegar a eletricidade barata que pertence ao povo brasileiro por contrato até 2042 e liberar para jogar para o mercado a um preço que eles quiserem, né? Essencialmente é esse o problema. Então, essa inflação da sua tarifa, na verdade, ela vai inflacionar toda a economia. É assim que a gente está vendo também na Europa. Quer dizer, que não se fala nem só de inflação, né? É assim, é a carestia do custo de vida. Está difícil viver, pagar aluguel, pagar a conta de luz, comprar o gás. E aí, as respostas são ainda mais traiçoeiras, né? Através da redução de impostos, que aí você deixa um Estado sem receita para prover os serviços públicos necessários e aquela população que já não tem renda para garantir aquilo que ela já compra privadamente e ainda passa por esse processo de empobrecimento mais profundo na degradação da qualidade do serviço e essa inflação generalizada que não para de aumentar. Então, não adianta aumentar a taxa de juros, não adianta fazer nada. Se não endereçar o problema da energia cara, a gente vai continuar tendo inflação. E se ficar aumentando a taxa de juros, a inflação com maior endividamento e aí, inclusive, atrapalha a nossa transição energética. Porque a gente está precisando o quê? Investir. Se quando aumenta a taxa de juros, a gente faz o quê? Reprime investimento. Então, que conversa é essa? Que a Eletrobras vai investir, que as pessoas vão investir no Brasil? Isso é mentira, gente. Vamos logo falar, né? Em português é mentira mesmo o que a gente fala. Não é fake news. Então, é isso. Então, é tudo isso uma grande mentira. O povo foi enganado, eles fizeram esse processo em regime de urgência e o que a gente vê é um processo de encarecimento e degradação da prestação do serviço, que passa por uma grave degradação das consequências ambientais. A gente está falando de uma mega empresa que controla os reservatórios de água doce, que tem linhas de transmissão. Quando essas coisas não têm uma manutenção adequada, a gente está falando de barragem, né? A gente tem nossa experiência muito traumática com a Vale, que já mostrou muito bem o que pode acontecer. Então, são essas coisas dessa natureza, sabe? Professora, você está falando, na verdade, sobre os prejuízos de pegar um estatal e colocar na mão do poder privado, né? Da capitalização disso. E aí, eu queria te perguntar sobre a soberania energética da nossa população, como fica? Porque a gente tem aí já um entendimento já bastante vasto de que a energia pura hidrelétrica somente não é a mais eficaz e a gente já tem outras opções, a eólica, por exemplo. E aí, como ficariam investimentos também nesses processos? É interesse dessas pessoas que estão agora no poder da eletrobar? Na verdade, foi um sistema de capitalização, né? Vão ser vendidas as cotas da Eletrobras. Mas, enfim, como é que fica o interesse por lucro em relação ao investimento nessas novas energias mais limpas, mais sustentáveis? São duas coisinhas, não necessariamente vai ser a Eletrobras que vai investir nas renováveis. E eles, como você muito bem disse, é isso que é o problema principal que a gente vê tanto no combustível como na eletricidade, é a mudança da função, do objetivo da empresa, que deixa de ter, então, a função social, que é justamente... O que é a função social do setor de eletricidade? Então, garantir que todo mundo tem acesso e que é um preço que a gente consiga pagar. Quando isso foi desenvolvido, quando se colocou a Eletrobras de pé, a ideia era justamente essa. Vamos nos desenvolver, vamos fazer parte dos processos de desenvolvimento e vamos, então, ter energia para esse país inteiro. Se interligou, se construiu essa super capacidade de geração de eletricidade e a gente, então, fez um projeto enorme de desenvolvimento do Brasil com esse alicerce que era o quê? A energia barata, a energia que a gente tinha possibilidade de gerar, a turbina produzida no Brasil, tudo aqui. Então, foi uma época de grande pujança da economia brasileira e, inclusive, de grande participação da indústria no PIB, com geração de emprego. Então, era outro fenômeno aqui que estava acontecendo. E é isso, então, que precisa ser resgatado, porque quando a gente privatiza, então, a gente vê, bom, primeiro o objetivo dela, primeiro agora é só lucro. Que lucro é esse? Como é que eu distribuo? Eu estou distribuindo dividendos, eu estou dividindo trimestralmente empresas, uma empresa de 60 anos agora, com um objetivo desse de curto prazo, sem se preocupar com nada do nível de tarifa, com nada, não é problema dela mais. Então, eles querem mesmo agora maximizar os lucros, a partir disso, o que ele vai fazer? Ele vai operar os reservatórios da maneira que ele tiver mais lucro e não necessariamente ampliando a oferta, fazendo com que a gente tenha eletricidade mais barata, os melhores sistemas, não é essa mais a preocupação. O que é que vai acontecer? E aí, o que a gente está entendendo é isso, quer dizer, é um setor elétrico que passa a ser profundamente desestruturado, porque você tinha essa super eletrobras que tinha essa função social, então, isso dá uma grande estabilidade para o setor todo, e ao controlar o reservatório, isso está saindo, realmente é o resultado de todos esses estudos, o problema das renováveis é que justamente elas variam e a gente não tem previsibilidade. Então, para fazer o planejamento, eu não sei quanto vai ter de sol e de vento daqui a duas, três horas, fica tenso. Então, o que é o coração do sistema elétrico que consegue fazer uma transição e que consegue funcionar com mais renováveis sem ter apagão? É um sistema que é flexível, então, quando para o sol, tem alguma energia que entra, aí seja ela gerada por uma fonte que consegue estocar, e aí estocar a eletricidade, a gente ou é uma bateria ou é o reservatório, que eu não estou estocando a eletricidade, mas eu estou estocando aquela água, e quando eu ligo, é muito rápido, a gente começa a gerar eletricidade. Quer dizer, apesar de ser uma tecnologia centenária, ela é uma das mais rápidas de entrada em acionamento, e isso é super importante, porque realmente o tempo pode virar de uma hora para outra, e você ficar com o problema de cair mesmo no seu sistema, como já caiu no Texas, enfim, como já caiu em vários lugares, por causa dessas questões ambientais mesmo que a gente está falando. Então, você tem um setor desestruturado, essa empresa que só busca lucro, então, onde que é mais barato a gente produzir energia? Ah, e nas renováveis. Então, vai ter algum tipo de investimento, que inclusive já foi contratado, isso aqui já tem até uma previsão de expansão, mas eles não estão preocupados, porque cada um dentro do seu setor, a eólica, o solar, o dono da Eletrobras, ele está preocupado também com maximizar seus lucros, ele não está preocupado em saber se é o sol certo, que vai encaixar com o reservatório, com a eólica, e isso vai fazer a tarifa mais barata para todo mundo. De novo, aí o que acontece com a eólica, por exemplo? Só para dar uma ideia de como a gente é prejudicado quando cada um vai buscando seus interesses. Com essas coisas do governo de contratar muita termoelétrica, a termoelétrica saiu com prioridade, saiu com inflexibilidade, como eles chamam. Então isso quer dizer o quê? Que não é competição, que não é nada. Uma canetada do governo, o gás vai passar na frente. Só que o que é o problema disso? Na verdade, no nosso sistema elétrico está definido que é do mais barato para o mais caro, para a gente ter a tarifa mais barata possível. Quando ele vai lá e bota mais cara na frente, ele tira o lugar das mais baratas. Então isso aconteceu no Nordeste e em outras regiões. Era a geração eólica não tendo lugar na rede, porque a prioridade é dada para o gás. Aí como os agentes da eólica foram lá, foram brigar com o pessoal do gás? Não. Eles foram falar com o regulador para dizer, olha, eu sou o mais barato, a regra é que eu entro primeiro e você me deixou de fora para eu botar o mais caro e poluente. Você vai ter que me remunerar. Aí o regulador, que devia zelar por nós também, pegou e falou assim para ele, não, então está tudo bem, desculpa, eu vou te remunerar. Aí vem na nossa conta o gás, o eólico que não despachou e todos os empréstimos que eles vão colocando aí na nossa conta. Então sem energia e sem o controle de preço da energia, que é isso que eu estou querendo caracterizar, a gente está perdendo o controle sobre esse sistema elétrico brasileiro e isso é muito grave. E isso sabota inclusive o nosso futuro. Então a gente perde esse controle, isso é uma ameaça à nossa soberania e qualquer projeto que você queira desenvolver aqui, porque sem energia, não tem. É, professora, e a última atenção é que nenhuma potência, nenhum país desenvolvido entrega sua matriz energética na mão do capital privado, sua soberania. E professora, algo que me chama muita atenção na sua fala, muito importante, quando é a questão social e ambiental. Eu fico imaginando como é que vai ficar agora a situação daquele pequeno agricultor. Aquele pequeno agricultor que trabalha a agricultura familiar. Por quê? Aos olhos do capital privado, a agricultura familiar não interessa, porque não dá aquele lucro exorbitante. E aí todo o trabalho social foi feito com luz para todos, para chegar o pequeno agricultor no campo. Agora não tem mais como cobrar. E aí vai muito mais além, porque a perversidade é tanta que coloca a culpa naquele coitado, naquele agricultor, naquele pobre agricultor que trabalha aquela... não tem muitos recursos, enfim, sem falar na questão ambiental, que envolve aí outro detalhe muito importante que a senhora bem salientou, professora. A questão das águas, né? É, é. Não, e você sabe, a gente está tendo toda essa discussão, mas as águas, né? Quando você fala um reservatório, entram e tem leis que regulam isso, que é justamente o conflito do uso múltiplo da água. A gente está falando aqui da essencialidade do controle disso para garantir o setor elétrico e tudo que a gente possa desenvolver, mas eu estou falando da terceira, quarta prioridade. A primeira prioridade é o nosso consumo humano. Depois, irrigação para o pequeno agricultor que garante o nosso alimento. Então, eu estou falando lá atrás. E a pessoa que controla esse reservatório, ele vai dominar e ele... Será que vai respeitar mesmo? Porque a NEL não conseguiu dar conta nem da empresa do Amapá, não é? Será que vai conseguir controlar um agente do tamanho da Eletrobras? Então, a gente fica... E eu tive acesso, e aí conto para vocês isso, que eu vi já um contrato de uma nova usina dessas que vai ser renovada, porque aí sai do regime, está privatizando uma usina que estava nesse regime de cota ganhando uma remuneração bem baixinha. Então, ela vai ter que ter um novo contrato, aí interrompe, quebra a nossa energia barata até 2042, fala, não, desculpa, vocês agora vão pagar no preço de mercado mesmo, e aí a gente amortizou, mas vocês vão pagar de novo. E aí, essa usina, então, ela está liberada para ser um produtor independente de energia. E aí ela bota no preço que ele quiser. Aí, nesse contrato, está escrito assim, que o controlador do reservatório, gente, quem controla o reservatório, a água é nossa, a usina é nossa, é tudo da União, certo? É dada uma concessão de uso. Mas como as coisas começam a aparecer, é como se ele fosse o dono mesmo, e eles se comportam como se eles fossem, esquecendo que é nosso, o patrimônio brasileiro está na nossa Constituição. Tanto a água como o reservatório, e a usina. E aí ele pega e fala assim, que é ele que tem que aprovar qualquer atividade que for acontecer ali. Você imagina justamente uma região de interior, ou menos desenvolvido, um pequeno agricultor, como é que vai ficar, será o acesso à água dele? E se ele tiver outros? E isso começa, parece, a casar justamente com esse projeto de taxação da água, inclusive. É com grande preocupação que a gente tem que olhar para isso. Eles estão cercando, e estão realmente privatizando o uso da água. Então, assim, é tão grave, e que na verdade, talvez seja mais grave ainda. E quando a gente começa, a gente é muito do setor de energia, começa a conversar com quem é da água, e começa a olhar o que está acontecendo ali também, é para a população ficar bastante alerta mesmo. E professora, você coloca esse cenário, é um cenário bastante preocupante, principalmente para as populações vulneráveis, empobrecidas, distantes dos centros urbanos, principalmente. mas eu queria que você pudesse falar qual que seria o papel da sociedade civil, nós como cidadãos e cidadãs, então, a partir de agora. A privatização foi feita, a toque de caixa, como você bem disse, mas agora, o que nos caberia fazer para evitar maiores prejuízos? Eu acho assim, não tem como a gente querer nada menos do que a reversão completa desse processo, porque é tudo muito grave mesmo, tá? Então, olha só, primeiro, e é bem interessante a gente ter isso em mente, na verdade, ela não é considerada um processo concluído, porque tem muitas ações ainda que contestam, foi uma coisa muito esquisita que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, quando justamente o pessoal conseguiu entrar com a ação dizendo que, enfim, é uma discussão que ela perdeu uma causa de uma usina de furnas, e tinha que fazer um aporte muito grande para fazer esse pagamento, e foi às vésperas da privatização. E eles fizeram uma reunião correndo, sem respeitar os prazos que a CVM acorda, enfim, é uma questão burocrática, mas é uma questão legal, e isso foi feito errado. Então, eles ganharam na primeira instância, ganharam na segunda instância, o escritório que representa o sindicato, né, dos eletricitários, e o presidente do TJ do Rio de Janeiro veio tirar do bolso uma lei da era do Collor, bastante com caráter meio autoritário, dizendo como fosse uma coisa, assim, de calamidade, calamidade, então ele tinha que deixar o processo continuar seu curso, que explique o que é calamidade, porque aqui calamidade é o que vem acontecendo, né, agora. Então, assim, então, na verdade, ela é inconclusa, a gente está num limbo, a gente não sabe quem é o dono, o projeto realmente, assim, aconteceu, mas não aconteceu, porque juridicamente está enrolado, e a gente tem que ver como é que isso vai se enrolar. Eu acho que o menos traumático, inclusive, para nós, em termos institucionais, seria a anulação pura e simples desse processo, porque foi muita falha institucional para isso conseguir chegar onde chegou, é muito ruim como aconteceu no Congresso, é muito ruim como aconteceu no PCU, e é muito ruim se isso passar pelo Supremo dessa forma. Então, que haja pelo menos um resgate, porque senão, assim, essa fragilidade institucional é muito grave, né, e se não, é reverter, aí o que a gente pode fazer, e o que eu também tenho feito, é assim, vamos fazer barulho, vamos pressionar muito, e tentar, assim, formar, eu estou até querendo propor curso, qualquer coisa, para informar a população brasileira realmente que está em jogo, que essa pressão não pode cessar. A gente está nesse torpor, todo dia um escândalo, uma prisão, uma coisa, mas não pode esquecer dos pilares de sustentação, de qualquer projeto de desenvolvimento, é energia, não vai conseguir ajudar os pobres, não vai conseguir se não tiver o controle do preço do combustível, nem da eletricidade, os recursos são nossos, a gente está falando de coisa nossa, então a gente tem que, no mínimo, uma reversão completa, caso seja concretizada. Então, por enquanto, eu acho que é apoiar muito forte essa questão da anulação, e todas as forças somadas para a reversão no dia 1º de janeiro de 2023, caso isso seja efetivado. Perfeito. Está certo, então, conversamos com Clarice Ferraz, que é professora da UFRJ. Professora, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada, é um prazer falar com vocês. Abraço, professora. E aí . . .